Oi, lindezas! Finalmente eu vou contar a tão falada novidade que, no caso, eu tenho falado tanto lá no meu Instagram e vocês estão, assim, mega ansiosos e finalmente chegou o dia que eu vou compartilhar o início dessa nova fase na minha vida. Então, se você estava muito ansioso e ansiosa para saber essa novidade, já clica em gostei e comenta aqui embaixo se você estava ansiosa e o que você acha que é. E depois, no final do vídeo, você fala se você acertou. Porque esses dias eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram perguntando o que vocês acham que poderia ser e muita gente acertou. Muita gente mesmo. Fiquei até assim, gente, é de Deus. Como eu disse, vai ser uma nova fase na minha vida. E como tudo que é novo gera medo, insegurança, e confesso que eu estou assim, estou meio nervosa, mas confiante que vai dar tudo certo. Até porque, antes da gente tomar qualquer decisão, a gente orou, pediu confirmação a Deus e Deus confirmou no nosso coração. Então, isso me dá uma tranquilidade, assim, enorme, sabe? De saber que Deus que está querendo que aconteça dessa forma. Então, assim, tem muito tempo já. Muito tempo não. Tem um tempinho que a gente, eu falo a gente, né? Eu e o Lutson, que tudo a gente decide junto. A gente tem pensado nisso, vendo os pós e contras, né? Vendo se realmente era o momento. Então, como eu disse, a gente orou, né? Pediu orientação a Deus. Realmente dá muito medo, gente. É uma mudança, assim, pra gente muito radical. Então, dá medo, dá muita insegurança, mas a gente está muito confiante que a gente está dando o passo certo, sabe? A gente está nervosa. E, sem mais delongas, sem enrolar mais, pra vocês aí não ficarem com o coração quase explodindo de ansiedade, eu saí do meu serviço, gente. Ai! Parecia que esse dia estava muito, muito, muito mais distante de chegar, mas ele chegou. Eu saí hoje do meu serviço. No caso, eu estou liberando esse vídeo pra vocês no dia seguinte, entendeu? Estou liberando pra vocês no meu primeiro dia sem estar trabalhando na loja. Pra quem não sabe, né? Eu trabalhava, meu Deus, trabalhava. Trabalhava numa loja de roupa masculina, tá? Então, hoje foi meu último dia lá. E vamos lá como que a gente tomou essa decisão, né? Já tem um tempo que está, assim, muito difícil conciliar várias tarefas. O canal, que é o meu serviço, sempre priorizei desde o começo como serviço. Eu sempre falei isso aqui, a gente entrou aqui no YouTube encarando isso como um serviço, como um trabalho mesmo, porque dá trabalho. Então, eu não estava conseguindo conciliar mais trabalho, trabalho fora de casa, trabalho em casa, a minha casa. Então, assim, gente, estava muito difícil conciliar todas essas coisas e acaba que a mente cansa. Meu criativo vai lá embaixo. Eu não consigo ter criatividade pra produzir e nem tempo pra produzir. Inclusive, lá pro meu Instagram, eu tô, assim, muito triste comigo mesma por não estar conseguindo produzir muitos conteúdos pra lá. Eu gravo muitos stories, tento estar todo dia lá com vocês, mas pro feed mesmo, pro health, IGTV, eu quase não tô conseguindo produzir por falta de tempo mesmo. Porque, além dos meus dois serviços, né, que eu trabalhava fora, o canal, o meu trabalho com a internet em si, como eu disse, eu tenho a casa, eu tenho igreja, eu tenho amigos, eu tenho uma vida como todo mundo tem, então tava ficando, assim, muito, muito puxado. Eu realmente não estava dando conta mais. A minha casa tava vivendo, assim, mais ou menos, sabe? E isso me incomodava demais. Eu chegava em casa do serviço cansada e minha casa tava bagunçada, aí eu tinha que optar ou gravar ou arrumar a casa, aí eu sempre dava prioridade pro canal porque é o meu serviço também. Então, acabava que os serviços de casa vão acumulando e isso me estressa, aí o estresse também atrapalha na minha criatividade, na minha produtividade. Então, tava virando uma bola de neve, sabe? Então, eu comecei a conversar isso com o Hudson, né, falar com ele nessa possibilidade e ele, assim, ficava ainda com mais medo do que eu da gente tomar essa decisão, mas então a gente foi conversando muito, pensando nas possibilidades, né? Então, chegou o dia que eu decidi conversar com o meu patrão, explicar pra ele a situação e ele super me entendeu. Na verdade, ele já falava isso comigo, ele falava, Leila, eu sei que daqui a um tempo você vai sair daqui e eu vou ficar feliz porque você vai estar saindo pro negócio que é seu, que é pro seu sonho. Então, ele mesmo já esperava que esse dia iria chegar e ele super me apoiou. Fiquei muito, muito feliz. Como ele sempre me apoiou com o canal, mesmo eu estando trabalhando na loja dele, então, assim, foi mais um alívio ver que ele me apoiou na situação, concordou, sabe? Entendeu o que seria o melhor pra mim naquele momento. E eu não poderia deixar de falar da família do meu patrão, porque a loja que eu trabalho é do lado da casa da família dele, né? Da casa dele. E, assim, gente, é a minha segunda família praticamente. Eu vivia mais lá, né? Do que, às vezes, na minha própria casa. E eles me abraçaram demais. E desde o início do canal me apoiaram muito, me motivaram muito, me compartilharam muito. Então, sou muito, muito grata a Deus pela vida deles, sabe? Eles foram um bênção na minha vida, ainda são. A gente tem uma amizade muito, muito linda e eu sou grata pela vida deles. E eu sei que vocês estão me assistindo, então, beijão. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim, tá? Aí vem aquela dúvida. Leila, você já tá ganhando suficiente no YouTube pra sair do seu serviço? Você já tá ganhando a mesma quantidade de dinheiro que você ganhava no seu antigo serviço? Não, gente. Não a mesma coisa. Mas a gente chegou a um ponto que eu me senti estagnada, sabe? Eu senti que se eu continuasse trabalhando fora, eu não ia conseguir prosseguir aqui. Não ia conseguir avançar aqui no canal, sabe? No canal, no Instagram, enfim. Então, realmente, a minha intenção é agora trabalhar muito, me dedicar ainda mais pra isso tudo aqui. Pra eu conseguir crescer mais aqui, no sentido de me manter somente com a internet. E também, não só no YouTube, né? Que aqui gera receita, mas também no Instagram. Tendo o meu dia mais livre, tendo um pouco mais de tempo, me organizando melhor, eu vou conseguir fazer também mais trabalhos lá no meu Instagram. Quem me acompanha por lá sabe que eu tenho várias parcerias, tenho uns jobs. Então, eu tendo mais tempo, eu vou conseguir fazer esses trabalhos também e automaticamente ganhar mais, né? Ter essa renda também vindo do Instagram. Pode parecer meio loucura, assim, mas eu sei, gente, que eu tendo mais tempo, eu vou ser mais criativa, vou conseguir me organizar melhor, vou ser mais produtiva. E isso aqui, realmente, vai ser a minha única fonte de renda. E eu sei que a gente vai conseguir se manter somente com a internet. E tô muito feliz por estar dando esse passo. É realmente muito arriscado, sabe? É um passo de fé. E eu tô confiante, realmente tô com fé que vai dar certo. Eu acredito realmente que esse é o momento. Deus confirmou isso no meu coração. Então, pode parecer loucura, mas eu creio que já deu certo. E uma frase, assim, que eu ouço e nesse momento fez muito sentido pra minha vida é quem não arrisca não vive o extraordinário. E eu quero viver o extraordinário. Então, eu tinha que realmente, nesse momento, me arriscar, sabe? Pra mim chegar nos meus objetivos e crescer cada vez mais aqui, conquistar tudo que eu desejo e muito mais. Agora, mais do que nunca, conto com vocês, com a interação de vocês, que já é maravilhosa. Então, continue aqui, ó, juntinho comigo, me apoiando como vocês sempre me apoiaram, aqui no YouTube e lá no Instagram, que se vocês já achavam que eu gravava muitos stories, agora a quantidade vai dobrar, queridos. Porque eu vou ter mais tempo pra estar juntinho com vocês. E, acima de tudo, queria agradecer a Deus aqui na frente de vocês, porque sem Ele eu não estaria aqui, não teria tomado essa decisão. e agradecer a vocês, como eu disse, por sempre estarem me apoiando, por torcerem comigo, por me compartilharem, por estarem aqui dando like, comentando. Muito, muito obrigada, gente. Se vocês não fizessem isso, se vocês não estivessem aqui, eu nunca tomaria essa decisão, porque não seria possível, né? Mas muito obrigada mesmo. Espero muito que vocês estejam felizes com essa nova etapa, com essa nova fase, com essa mudança na minha vida. Eu acho que eu tô até um pouco nervosa aqui pra gravar esse vídeo, mas não teria como não ficar, né, gente? Uma mudança, assim, bem radical mesmo, sabe? É algo muito novo, mas, como eu disse, eu tenho fé que já deu certo. Então é isso, gente. Não tem mais muito o que falar, entendeu? Agora a gente vai viver uma nova fase, vou compartilhar tudo com vocês. Espero que vocês tenham ficado felizes comigo. É uma conquista nossa, né, gente? Como eu disse, não sou eu sozinha, é o Lutson, né? É uma conquista minha, do Lutson e de vocês. Porque se vocês não estivessem aqui, como eu já disse, nada disso seria possível. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Comentem aqui embaixo o que você achou dessa novidade. Se valeu a pena todo suspense que eu fiz. E se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreva, faça parte dessa família de lindezas. Gente, tô muito empolgada. Mas é isso, não tem muito mais o que ficar falando. O assunto é objetivo. E bora pra essa nova fase que vai ser linda, 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 maravilhosa e muito abençoada. Até o próximo vídeo. Beijão.